Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias que aconteceram na internet na última semana. E antes da gente ir pro vídeo, não se esquece de já curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu quero dizer aqui que eu estou nas Filipinas e o Fadel News tá saindo com um pouquinho de atraso porque eu tava com um problema na internet do hotel que eu tava, estava péssimo. Inclusive tem vlog aqui mostrando tudo sobre as Filipinas, tá? Aqui onde eu tô. Que tá muito legal, muito, 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 muito legal. Acho que eu nunca fui pra um lugar tão legal e incrível quanto aqui. Então agora a minha situação de internet ela melhorou um pouco, mas daqui a pouco ela vai piorar de novo. Porque eu vou pra várias ilhas desertas, passar uma semana só indo pra ilhas desertas num barco. Então vocês tenham paciência comigo esse mês, tá? Porque é meu aniversário também. Mas vai ter Fadel News, vocês podem ficar tranquilos e depois mês que vem tudo normaliza, a gente volta completamente ao normal. Quero perguntar pra vocês se vocês conseguiram ver o eclipse que a gente teve essa semana. Eu particularmente não consegui, já que estou do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo não teve o eclipse. Porque tem hora pra essas coisas e aí a hora que foi o eclipse. Pra vocês aqui era noite, então eu não vi eclipse nenhum. Inclusive, parando aqui pra pensar, eu nunca vi um eclipse em toda a minha vida. Mas eu adoraria saber se vocês viram o eclipse ou não. E aqui, pra gente começar esse vídeo também, eu queria falar um pouquinho do Ziraldo que faleceu essa semana. O Ziraldo, pra mim particularmente, ele foi assim, muito, muito, muito marcante na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham já aqui no canal tem mais tempo. Mas eu sou uma pessoa que eu leio muito. Eu gosto muito de ler, eu sou uma grande leitora, sempre fui. Desde muito criancinha, na real, assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler, assim, muito novinha. Porque eu já gostava muito de livros, essas coisas. E pra mim sempre foi uma coisa, um universo muito importante pra mim, sabe? E eu comecei a ler justamente com tanto os gibis da Turma da Mônica, quanto os livros dos gibis do Menino Maluquinho. Eu tinha muito, mas muito livro do Menino Maluquinho. Inclusive, eu ainda tenho esses livros lá no meu quarto, no Rio de Janeiro. E é engraçado porque pra mim era tão marcante, eu gostava tanto, que eu me lembro deles vividamente. E não só isso, mas o Ziraldo foi um cara muito importante. Ele foi um cara muito, muito foda, se vocês pesquisarem sobre ele. Ele foi uma pessoa que batalhou muito a favor da democracia. Ele, inclusive, ele teve vários problemas, inclusive, durante a ditadura militar. Ele chegou a ser preso. Ele foi um cara, assim, muito, muito foda. Ele tinha uma cabeça muito incrível. Eu tô me emocionando. E ele morreu aos 91 anos, dormindo. Você quer paz maior que essa? Eu não acho que é motivo nenhum, nenhum pra gente ficar triste pela vida incrível que ele teve. Juro, eu tô me emocionando de verdade. Porque eu acho muito foda quando você olha pra uma pessoa assim. E você fala, caramba, essa pessoa, ela olha o tanto que ela fez, sabe? Ela teve uma vida muito completa. Não é nem um pouco triste, sabe? Essas lágrimas que estão saindo do meu olho. Não é de tristeza, sabe? É de olhar e ver que essa pessoa teve uma vida completa. Ela foi muito feliz. Ela fez coisas muito incríveis. E é isso que eu desejo pra mim e que eu desejo pra todos vocês. que a gente possa morrer bem velhinho, dormindo. E olhar pra nossa vida. E ver que ela foi muito incrível. Nossa, eu me emocionei de verdade, gente. Eu tô de TPM, vocês vão me perdoar. Eu, inclusive, eu tô chorando todos os dias aqui nas Filipinas, assim. Eu fico olhando assim pela janela, às vezes, andando no carro. Eu fico, ah, chorando muito. Então, é... Tá acontecendo, sabe? Só é mais uma das vezes. Todos os últimos dias que eu tô chorando. Agora, esse próximo caso é aquele caso que a gente olha e fala, gente, tem coisas que simplesmente não valem a pena. Não valem a pena. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá rolando uma casa de influenciadores lá em Salvador com vários influenciadores locais de lá, né? Que é uma coisa que eles estão imitando o BBB. Então, tem prova do líder, né? O pessoal fica lá na casa. Enfim, todas essas coisas dessa dinâmica. E tem, claro, um prêmio no final. Essas pessoas estão competindo por alguma coisa. Isso tudo tá sendo postado nas redes sociais. Mas, acontece que uma dessas provas, que foi essa semana, da prova do líder, consistia em quem ficava por mais tempo com os pés num gelo com sal. E caso você não saiba, gelo com sal faz com que essa água fique ainda mais, assim, gelada, digamos assim. É muito usado, se você, por exemplo, quer gelar alguma coisa rápido, você coloca essa coisa no gelo com sal. E também faz com que o gelo derreta mais devagar. Faz com que seja mais difícil do calor entrar no gelo. Porque, fisicamente, isso é um pouco mais certo do que falar, segura o frio. Porque o frio, teoricamente, é a falta de energia. Enfim, chata, nerd. Então, o que aconteceu é que três influenciadores que ficaram por mais tempo ali com os pés no gelo, sofreram queimaduras e estão correndo risco de gangrena no pé. Dois estão internados, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Um dos outros resolveu não apertar o botão, como se fosse o BBB, né? Na casa, pra sair da casa. E ainda está na casa, mas com o pé todo enfaixado. Recebendo, teoricamente, né? Os cuidados médicos que deveria, mas não sei se estão bem assim. Afinal, ele não foi internado. E aí, foi dito que havia um bombeiro ali na casa pra seguir um protocolo, né? Pra ter certeza que tudo que tava sendo feito era seguro. E o organizador do evento, que é o Neif, disse que o bombeiro falou que estava tudo bem. Não só ele, como a MC Tami, que também tava na casa, né? Foi uma das pessoas que sofreu essas queimaduras no pé. Ela disse que ela perguntou pro bombeiro e o bombeiro disse que tava tudo bem. Então, que eles estavam seguindo o que o bombeiro tava falando. E apareceu uma pessoa que não tem como, assim, comprovar 100%, né? Se é o bombeiro mesmo ou não. Apareceu fazendo um post dizendo que ele tinha, sim, avisado que era perigoso, mas que ele não podia impedir as pessoas de fazer o que as pessoas queriam fazer. Que ele não tinha ali o poder de cancelar o que tava acontecendo. As pessoas, no final das contas, elas ainda podem fazer o que elas querem, mesmo que seja colocando a vida delas em risco dessa forma. Ele tá ali pra apenas avisar e que ele avisou e que a prova continuou de qualquer jeito. E o organizador disse que não foi assim que aconteceu. Então, fui chamado totalmente de última hora, certo? Fui chamado mais ou menos umas 10h40, né? E foi informado a mim que a prova correria às meio-dia, né? Às meio-dia. Então, eu tinha aproximadamente aí uma hora e alguma coisinha, né? Pra poder me organizar e chegar lá, né? Não sabia do que se tratava a prova, né? Foi passado pra mim pelo telefone, pelo segurança do influenciador Anderson Leif, que seria uma prova de resistência, né? Porém, até então, eu não sabia do que se tratava exatamente. Quando eu cheguei lá no local, foi que eu percebi que se tratava de uma prova onde os participantes teriam que ficar com o pé dentro de uma bacia com gelo e contato direto com gelo, né? Até ver quem desiste por último, né? Então, quando eu me dei conta do que se tratava, eu automaticamente já alertei a produção sobre os riscos, né? Que tem o contato direto com gelo, né? Risco de queimadura, primeiro, segundo grau, trombose, amputação, etc, né? E aviso esse que foi por várias vezes ignorado, né? Tanto é que a prova continuou mesmo assim, né? E acabou acontecendo, infelizmente, esse problema aí. Então, assim, pelo menos dois influenciadores tiveram queimaduras de segundo grau nos pés, mas até agora tá tudo bem. Não houve nenhum dano permanente do que a gente tem notícia, né? Mas o pessoal se machucou bem. E que fique aqui registrado, gente. frio é perigoso, frio queima, água e sal e gelo não é uma boa ideia só se você quiser gelar uma bebida muito rápido e não fazer o seu gelo derreter no churrasco, por exemplo. Agora a gente precisa falar da escritora Rosiana Murray, que foi atacada por três pitbulls, foi internada em estado grave e acabou perdendo o braço por causa desse ataque. Ela agora já tá respirando sem ajuda de aparelhos e foi dito que ela já consegue se comunicar com os filhos por estímulo, né? Ela não tá falando ainda mas que já tá se comunicando mas ela ainda tá em estado grave. Ela foi atacada na rua onde ela mora ali em Saquarema que fica na região dos lagos no Rio de Janeiro por três pitbulls que inclusive já tinham o histórico de atacar outras pessoas antes. O dono dos pitbulls inclusive foi preso em flagrante por maltrato aos animais porque foi dito que esses animais estavam em condições insalubres num quarto pequeno que ele já tinha sido alertado anteriormente sobre o cuidado com esses cães e que foi omisso em relação a isso. Segundo, a equipe veterinária que esteve na casa onde os animais eram mantidos eles não têm condições de ter animais de estimação pois os cães estavam magros e vivendo em condições insalubres e que o tratamento dado aos bichos contribuía para a agressividade dos animais. Gente, olha só aí aqui eu acho muito importante a gente falar sobre algumas coisas. Muita gente tem um pavor enorme e gigantesco de pitbulls e eu acho que faz sentido você ter esse medo quando você olha para toda a demonização que é feita dessa raça. Existe uma grande demonização mesmo dos pitbulls e aqui eu acho que é importante a gente apontar para algumas coisas. Sim, pitbulls são animais muito, muito fortes. Eles são feitos, criados, a raça foi desenvolvida para eles serem esses cachorros muito, muito fortes com uma mordida forte. Então é claro que um ataque de um pitbull vai causar um estrago muito grande porque eles são realmente animais muito fortes. Mas se você também for olhar e a gente for falar de raça pitbulls teoricamente quando você vê uma descrição sobre a raça pitbull eles nunca nunca deveriam ser agressivos contra humanos. Nunca. Isso é um traço extremamente indesejado da raça. Pitbull não é cão de guarda que muitas vezes cão de guarda eles podem sim apresentar traços de serem mais agressivos contra pessoas porque eles estão ali justamente para guardar aquela região aquela casa aquela família contra outras pessoas que não é o caso dos pitbulls. Pitbulls deveriam ser agressivos com outros animais nunca com pessoas. Então assim se eu for analisar estou falando assim de analisar a raça mesmo tá gente analisar os traços as características de uma raça. Pitbulls não deveriam ser agressivos com pessoas justamente porque eles eram animais assim pra briga com outros cães então eles deveriam ser agressivos com outros cães mas nunca contra as pessoas que estavam ali manejando aquilo justamente pra não acontecer deles te morderem por exemplo. Então se você tem um pitbull que tá agredindo outras pessoas é porque um, é uma raça que precisa de vários cuidados especiais e gente não adianta tu ter um cachorro de uma raça específica um cachorro grande um cachorro forte que você não vai conseguir proporcionar todos os cuidados desse cachorro principalmente se você tá deixando seu cachorro passar fome ou se você tá estimulando uma certa agressividade de alguma forma nesse cachorro entre várias outras coisas. A gente vê essa demonização na mídia dos pitbulls porque isso acabou ficando assim uma coisa midiática mas a gente tem vários outros animais outros raças de cachorro por exemplo que tem um índice de ataque a humanos altíssimo como por exemplo o Shao Shao e pouquíssimo a gente fala disso porque simplesmente ele não tem a mesma visibilidade mas o Shao Shao sim o Shao Shao esse mesmo esse cachorro que parece um ursinho muito fofinho ele é um dos cachorros mais perigosos que existem porque eles atacam humanos sem nem avisar não tem nenhum aviso que eles falam que é muito de repente de repente ele vira e te ataca sem nada sem nenhum sinal eles tem uma das mordidas mais fortes de todos os animais e eles foram sim criados para serem animais de guarda então assim o que eu quero dizer é não é especificamente sobre os pitbulls quando você vê esse tipo de coisa não é sobre o pitbull até porque tem muito ataque de outros cachorros que a gente coloca assim num guarda-chuva dizendo que é pitbull porque no Brasil a gente muitas vezes não sabe o que é pitbull tem outros animais que a gente olha e fala que é pitbull e não é tá e aí acaba que aí é tudo ataque de pitbull e o cachorro nem é um pitbull é outra raça o problema são cachorros animais grandes fortes com mordida forte que são muitas vezes criados para cães de guarda etc e que por exemplo também quando você tem ali uma pessoa criando um animal se a pessoa não estiver criando cruzando esses animais de forma muito correta que tem todas as coisas que você tem que procurar numa raça de temperamento de várias outras coisas você só sai cruzando animal ao seu bel prazer você vai acabar desenvolvendo animais que não tem a personalidade e o temperamento necessários para aquela raça então assim são várias coisas que a gente tem que pensar aqui sobre isso não é só sobre o cachorro ser um pitbull é sobre muitas outras coisas o que eu estou falando aqui é que esse problema ele é muito mas muito muito maior do que dizer ai não pitbull é uma raça do demônio pitbull é tudo agressivo é tudo péssimo não é assim que conserta esse problema porque o problema não é só o pitbull o problema não é só sobre uma raça o problema não é só sobre uma coisa específica o problema é sobre todas as outras coisas que levam até isso não tem que olhar só para o pitbull tem que olhar para várias outras questões e outras raças também e é claro que esses cachorros que tem a mordida mais forte eles vão causar um estrago muito maior mas ai se você for ver tem vários outros animais que são pequenos que tem todos esses problemas também de temperamento da galera cruzando sem tomar cuidado do pessoal que não sabe cuidar do cachorro direito só que ai o cachorro faz um estrago muito menor e por isso não vira uma coisa desse jeito porque se um pudo te morder não vai virar uma notícia porque você não vai ter um acidente absurdo desse sabe então acho que é importante a gente entender isso entender que não é um problema tão simples assim é um problema muito mais complexo e quando você compra um cachorro de qualquer hora um quando você pega um cachorro da OLX todas essas coisas você está contribuindo para esse problema e agora a gente precisa falar deste drama de novela do Alexandre de Moraes e do Elon Musk a história começa com o seguinte Elon Musk resolve atacar o Alexandre de Moraes dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador no nosso país que ele mantém o nosso presidente numa coleira e que aqui muito importante ele diz o Elon Musk que ele não iria acatar a decisão da justiça de bloquear certos perfis do Twitter tipo assim por exemplo a nossa lei brasileira fala não essa pessoa aqui ela não pode ter essa rede social ela não pode estar nessa rede social tipo por exemplo o Monarque então tem vários perfis assim que de alguma forma eles infringiram alguma lei do país e eles tiveram seus perfis bloqueados que o Elon Musk disse que ele ia desbloquear todos ele ia abrir ele não ia acatar com essa decisão o que até o presente momento que estou gravando esse vídeo não aconteceu tá esses perfis continuam bloqueados só que aí baseado nisso né o Alexandre de Moraes resolveu incluir o Elon Musk no inquérito contra as fake news nas redes sociais então o Elon Musk ele vai ser investigado junto porque teoricamente ele estaria usando as redes sociais dele para promover certas coisas que seriam contra a lei brasileira aqui vou ler o que ele descreveu tá Moraes argumenta que a inclusão seria por em tese dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X Twitter em conexão com os fatos investigados ou seja as fake news que estão sendo investigadas também tem o inquérito das milícias digitais e tudo isso que tá sendo investigado porque uma das coisas que o Alexandre de Moraes tá falando é que por exemplo o Elon Musk está fazendo acusações contra o STF que é o nosso Supremo Tribunal que não são verdadeiras são fake news inclusive enquanto o Elon Musk estava lá surtando por causa dessas coisas do Alexandre de Moraes e aqui eu quero assim me corrijam se eu estiver errada tá porque uma das coisas que o Elon Musk disse é que ele ia ser obrigado a retirar os funcionários do Twitter do Brasil porque eles estavam sendo ameaçados de serem presos eles podiam né estava temendo pela segurança deles gente esse homem não fechou o escritório do Twitter no Brasil assim que ele entrou no Twitter e tal quando ainda era Twitter inclusive ele não fechou o escritório do Twitter no Brasil pelo que eu entendo e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada o Twitter tem uns representantes por exemplo tem lá uns advogados sabe mas não tem um escritório mais no Brasil será que ele recontratou pessoas fez uma nova contratação montou um novo escritório que eu não estava sabendo porque tinha sido desmontado esse escritório que pessoas são essas que estão sendo ameaçadas de prisão mas aqui eu acho que é muito importante a gente salientar uma coisa tá porque você concordando com o Alexandre de Moraes ou não gostando dele ou não é importante nós como um país soberano não deixarmos uma influência externa como o Elon Musk ainda mais individual um bilionário influenciar nas nossas decisões políticas no nosso Brasil soberano o Elon Musk inclusive já tem um histórico de por exemplo dizer que ele apoiaria golpes em outros países caso fosse necessário tá ele não estava falando do Brasil especificamente quando ele disse isso mas ele falou isso falou não tweetou isso estava no Twitter então ele querer influenciar nas nossas decisões políticas do nosso país nas nossas decisões judiciais é um abuso de poder econômico tá tentando impactar num país nenhuma pessoa no mundo deveria ter tamanho poder um indivíduo uma pessoa por isso que eu sou contra os bilionários entendeu acho que ninguém precisa ser bilionário no mundo e eu acho importante essa mudança que a gente está passando nos últimos anos porque as redes sociais elas são uma coisa que são muito nova pra gente pra nossa sociedade e todas as coisas que são novas eventualmente elas passam por esse processo onde elas precisam estar de acordo com certas normas na nossa sociedade porque agora isso faz parte da nossa sociedade as leis elas vão mudando e elas vão se adaptando pras novas coisas que a gente tem e as redes sociais por muito muito tempo foram terra de ninguém e isso está lentamente mudando elas vão ser cada vez menos terra de ninguém e as mesmas leis que a gente tem aqui no nosso mundo real aqui aonde eu estou serão aplicadas pra agora aonde você está me vendo também e isso é um processo que a gente está passando eu sei que muita gente fica ai meu Deus nossa liberdade de expressão gente não é por aí principalmente esse conceito de liberdade de expressão inquestionável não é uma coisa que a gente tem no Brasil tá isso é uma ideia importada dos Estados Unidos porque no Brasil a gente tem sim leis que dizem muito bem o que a gente pode ou não fazer né falar que para que a nossa liberdade de expressão não fira o direito do outro por exemplo racismo homofobia nazismo todas essas coisas são ilegais no Brasil e nos Estados Unidos não é a mesma coisa tá então assim tem essas ideias que a galera fica repetindo na internet que não são nem do nosso país cara é importado de um outro lugar atente-se ao país que você vive então é isso se você gostou do vídeo não se esquece de curtir se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau